Aquela anterior que tu mostrasse aérea, está nublado o dia. Não é ideia fazer um folder de turismo sobre o Guaíba na época da Copa, não. É o meu livro sobre o Guaíba, do jeito que ele ia aparecer para mim. Isso eu nunca tinha visto, nem parece o programa Brasil, às vezes. É o farol de Itapuã, que é um farol importante, eu não esqueci a data dele. Mas ele marca a entrada, a passagem do Guaíba para a Lagoa dos Patos. E que há muitos anos atrás era um caminho com barcos médios, pequenos. As pessoas iam buscar até Rio Grande, para depois de Rio Grande pegar um avião maior e ir para a Europa, por exemplo. Então, historicamente, esse farol marca essa passagem. Para lá do farol, um pouquinho, a gente já está na Lagoa dos Patos. Vamos mostrar a foto aqui dos farol, que é essa aqui, entendeu? Ah, assim... Você está mostrando essa foto do lado. Essa é uma curva... Fazendo essa curva, você encontra outra ponta que é a do farol. É, exatamente. E essa, aquela anterior, eu tinha feito por causa do coqueirinho, entendeu? Da paisagem que, para mim, era não comum, assim, né? São descobertas que a gente faz navegando, né? Além disso, você está preparando para ir mais coisas assim. Sim, o lançamento vai ser amanhã. E um terço, um quarto das fotos do livro, eu mandei fazer tamanho grande, 80 por 80 e tal, para ambientar, para marcar. E daí, essas fotos vão ficar duas semanas no Palácio Piratini, sujeitas ao horário de visitação deles, que eu acho que é das 10 da manhã às 6 da tarde. Então, quem não conhece direito o Guaíba e quem não conhece o Palácio, sobretudo, eu queria aproveitar e juntar as duas coisas e... E o livro é sobre o Guaíba? É sobre o Guaíba, é sobre o Guaíba e conhecimento do livro? Sim, sim, o livro... Eu vou fazer... Estou pensando em colocar a venda na internet. São duas, três livradias em Porto Alegre. E no dia, amanhã, eu vou colocar num bistrô que fica do lado da Catedral, porque agora, com essa questão da lei eleitoral, nessa época que a gente vive, a gente tem que ter muito cuidado. Não pode fazer nada que possa parecer que está envolvido em campanha política e tal. Então, ali no Palácio vai ter uma solenidade à exposição e vamos projetar todo o livro num telão grande. Bom, a exposição vai estar aberta ao público a partir de quarta-feira, até o dia 15 de junho e lá no Palácio, por aqui, na sala, no salão, na igreja do Pastorela. E o contato de consulte sobre o projeto, olha o que é feito pelo e-mail, guaibacotassuste.com. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pelo convite e pela divulgação. Obrigado. E agora vamos falar de certa coisa do seu outro amigo, né? Um outro espaço que se tornaria, que é o Ricardo, que é uma exposição, um museu de teatro contemporânea nesse caso. O FOTAL tem um período útil, né? Acho que é um jogador de futebol, né? A sua escola tem um período ali que ele está em paridade, né? Um pouco a outra e tal, né? O FOTAL também tem um período útil ali, né? Então, o nosso componente é começar os patos e as pessoas da mata extra. Quando eu era jovem e já colocou as pessoas que já tinham 60 e 70 anos, é claro que as pessoas já não existem mais hoje, já que eu tenho 60 anos agora. Então, muitos de pessoas que já fizeram o que foram. Os professores são jovens, a mim ainda está. O momento de história são dos últimos 55 anos da política, no esporte, no esporte, no esporte, no esporte de anos. Então, de uma regra de estradas, e de cada estrada, também na gente. E o senhor, ele falou da mesa, ele falou da minha cidade que está na Bóquina do Sul e tem que falar da D space. A minha generalizei pela presencia. E logo após o estado, ele voltou a dar um fogo estalinhado ao lado do Brasil de Veneiro, está expedido e tal, e nós, da imprensa, fomos funcionados a um sentadinho e estamos aguardando, de fato, a gente foi expedido às autoridades. E assim mesmo tornou, né? Porque ele é hermónimo, aí ao lado de todo mundo está quase mostrado, meia nova, está ali com o mundo batendo, aí um garoto ali, né? E aí, isso é o nome do país, né? O estado é uma forma ideal e da última instância próxima. Nesta exposição, o menino tem que ter outro encontrado no campo, e uma maior, essa personalidade e um beijo. O que você pode mostrar, como é que essa foi aproveitada, no caso do Bernal, na capa da revista, então. E eu solicito a leitar também um conforto, eu trabalhando aqui em cima, que a gente ganha sempre um esportal para jogar com os outros, sempre publicadeiros, especialmente nos eventos maiores. E a gente acaba procurando fotografia, né? E algumas das outras fotos demonstram a situação que a gente estava trabalhando naquele dia, sobre chuva, sobre neve, sobre, sei lá, uma função mais diversa. Então, se as fotos estão sendo assim como brincadeira, é porque eles lutar elas com aquela revelação de como é que é o dia a dia de um fotógrafo, aí, de imprensa, e também que elas funcionam como um passagem no tempo. Então, os fósseis que estão passando não só pelos passos, mas passando pelo autor do outro lado, ele é um fotomanolista, ele é um vice-analista, né, que dão ao tradicional fotomanolista dessa vez de 80 anos até 90 anos. quando você tinha que sair fotografar, revelar, copiar, transmitir, brigar com ele naquele cenário de campo, etc. cada um aí, e, ao mesmo tempo, você deve tirar de uma nova tecnologia. Em 74, quando eu me disse completar a versão de testação, às vezes, não faltou para ir a Uruguai, fotografar o que que o Vigilado estaria a fazer ao mesmo tempo de completar os 10 anos da testação, né. E aí, a mim, foi atrás do Guizola, ele foi um outro repórter da UBBR, no setor de Finanças, fora da Uruguai, e eu, no setor de Clã, fomos atrás do engenheiro do Renato de Moura, né. E o engenheiro não quis falar no primeiro momento, mas acabou falando, né, e nos disse duas coisas. E eu que ia voltar. Segundo, que ele tinha sido derrotado, inicialmente, e não criticamente. Eu, sinceramente, era jovem e até que ele estava aderirando, que não ia voltar jamais, porque ele estava muito tarde das coisas da Cristina Aluna, a vida da Douro, o regime era muito moro, né, e eu sei que ele nunca mais voltaria, mas ele tinha razão e eu não. E acabou voltando, e, em 79, 70, ele estava de volta aí, e eu, como que o Guizola, a gente começou a pegar a festa de recepção a eles, e acabou zerando a festa da Vinícius também. E encerramos o programa de hoje com um que não se escolhe. Luz de consulta a gente amanhã, no barco Opinão, ao lado de Sandro e Liberato e Qualquer. Tchau, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.